A obesidade é caracterizada pelo excesso de peso, geralmente, causado pelo sedentarismo e consumo exagerado de alimentos ricos em gordura e em açúcar, o que o E gera diversos M-A-L-E-F e acento agudo C-I-O-S na vida da pessoa, como desenvolvimento de doenças, do T-I-P-O a diabetes, pressão alta, colesterol elevado e N-F-A-R-T-O-O e artrose dos ossos, além de sintomas como dificuldades, para fazer esforços, indisposição e baixa autoestima. Para identificar que uma pessoa está obesa, na maioria das vezes, utiliza-se o E-M-C, ou índice de massa corpórea. Q-O-A é um cálculo que analisa o peso que a P-E-S-S-O-A apresenta em relação à sua altura, S-E-N-D-O dividido em diferentes graus. Também é possível o S-A-R em nossa calculadora, para saber o E-M-C. Além de ser classificada de acordo com o peso, a obesidade também varia de acordo com a localização, e D-I-S-T-R-I-B-U-I-C cedilha A-T-O-O da gordura pelo corpo. A gordura se deposita principalmente no abdômen e na cintura, podendo também se distribuir pelo peito e rosto. Este tipo de obesidade, também é conhecido como androide ou obesidade A-M-forma de maçã, devido à semelhança da silhueta da pessoa com esta fruta, e é mais comum em homens, embora algumas mulheres também possam ter. A obesidade abdominal S-T-A acento agudo muito associada com G-R-A-N-D-E risco, para desenvolver outras doenças C-A-R-D-I-O-V-A-S-C-U-L-A-R-E-S-C-O-M-O-Colesterol-alto-vírgula-doenças cardíacas, infarto, além de diabetes, inflamações e trombose. Este tipo de obesidade, é mais comum em mulheres, pois a gordura se localiza mais nas coxas vírgula quadris, e nádegas, e é conhecido como obesidade inteira, devido ao formato da silhueta, ou obesidade genoide. A obesidade P-R-I-F-E acento agudo R-I-C-A-E mais A-S-S-O-C-I-A-D-A a problemas circulatórios, como insuficiência venosa e a varizes vírgula e osteoartrite nos joelhos vírgula devido ao acraseado sobrecarga do peso nestas articulações, apesar de também aumentar o risco de doenças cardíacas e diabetes. Neste caso, N-A-T-I-O há uma predominância da gordura em uma área localizada, pois o excesso de peso está D-I-S-T-R-I-B-U e acento agudo DO pelo corpo. Isto pode ser perigoso, pois a pessoa pode se descuidar por não haver um grande impacto na aparência física, como nos outros tipos. O excesso de gordura tem efeitos N-E-G-A-T-I-V-O-S sobre todo o corpo, causando sinais S-I-N-T-O-M-A-S desconfortáveis, como Além disso, a obesidade é uma causa determinante de diversas doenças, como por exemplo doenças cardiovasculares, como pressão alta, infarto, AVC, trombose, e impotência vírgula e doenças metabólicas, como diabetes e colesterol alto. A obesidade pode ocorrer em qualquer idade, é, no Brasil, a quantidade de pessoas que passam por esta situação está cada vez maior, devido ao consumo excessivo de alimentos calóricos, como pão, massas, doces, fast food e comidas prontas, além do sedentarismo, o que faz com que a quantidade de calorias consumidas, seja maior do que a quantidade que a pessoa gasta ao longo do dia. Além disso, DIST ou acento agudo RBIOS hormonais ou problemas emocionais como ansiedade ou nervosismo, também podem aumentar o risco de obesidade, é, por isso, estas situações devem ser tratadas logo que sejam identificadas. Entenda melhor quais são as principais causas, que explicam o surgimento da obesidade, e como combatê-las. A obesidade infantil também tem sido cada vez mais frequente, pelo excesso de comidas industrializadas, doces e refrigerante, além de cada vez menos atividades ao ar livre. A criança costuma seguir os hábitos dos pais, por isso é muito comum, que os filhos de obesos, também fiquem acima do peso. A principal forma de detectar OBS e DADE é com o cálculo do IMC, entretanto, além do peso aumentado, TAMB é acento agudo AM. É importante identificar o depósito de gordura em diferentes locais do corpo, diferenciando o peso em gordura do peso em músculos. Assim, como o FORMA de avaliar a massa de gordura ao corpo, e a sua distribuição, utiliza-se, idealmente, ESTAS. Avaliações e medidas, devem ser feitas pelo nutricionista ou ao médico, TAR a identificar corretamente a quantidade de gordura. Que a pessoa precisa eliminar, e programar um tratamento ideal. O tratamento da obesidade, deve ser feito com a prática regular de exercícios físicos, orientados por um preparador físico, e uma dieta de emagrecimento, orientada por um nutricionista, e deve ser ser feito de forma gradual e saudável, pois as dietas que prometem um emagrecimento muito rápido, geralmente, não trazem efeitos duradouros, ou são maléficas para a saúde. CONF e R há algumas dicas, para ajustar a sua dieta, de forma natural e saudável, PAR a alcançar o objetivo de emagrecer. Os remédios para emagrecer, também podem ser utilizados no tratamento da obesidade, no entanto, seu uso só deve ser feito sob orientação do endocrinologista. Nos casos mais graves, pode-se ainda recorrer a alguns tipos de cirurgia, como a cirurgia bariátrica. Saiba como é feito o tratamento para a obesidade, e quando está indicado, o uso de remédios ou cirurgia.